...conferência do Congresso, que terá como tema Teática dos Cursos Intermecidos, que será apresentada pelo professor William Payne. Professor William Payne é empresário, licenciado em Física, pesquisador e professor de Conceicologia desde 2000, atualmente é secretário-geral da Reaprendência. A apresentação dessa conferência terá duração de uma hora, sendo os 20 minutos finais destinados ao debate sobre o tema. Pedimos aos interessados em fazer perguntas ao conferencista que se dirija um microfone, localizado no corredor central deste auditório, no final da exposição da conferência. Bem, gente, então, novamente aqui, uma boa tarde a vocês. Nós vamos falar agora sobre a questão da teática dos cursos intermecidos e eu me lembro quando estive no FIC em Barcelona, quando um colega nosso, que hoje não está aqui, até esperava que não estivesse, mas o Werner Scheffler, ele apresentou o trabalho sobre os cursos intermecidos e, ao final, o trabalho dele, o professor Waldo se levantou e falou olha, eu vou socorrer ao Werner porque esse tema é um tema difícil, é um tema que é difícil de se ter experiência sobre o assunto, você não tem literatura, então ele trouxe algumas informações e eu me inspirei um pouco no trabalho do Werner para começar o trabalho meu, foi muito interessante o início, mas eu percebi o seguinte, eu precisava de alguma metodologia, alguma técnica que pudesse auxiliar para que esse trabalho não fosse apenas uma reprodução daquilo que o professor Waldo já escreveu e aquilo que nós também já conhecemos. Então, nós preparamos alguma coisa no sentido de que vocês possam perceber, por mais a realidade do curso intermecivo ou a realidade que isso representa nesse instante para todos nós. Para isso, a nossa metodologia, dentro do método de pesquisa, nós procuramos experimentos projetivos e parapsíquicos que ocorreram em tempo pouco espaçado, eles ocorreram comigo, ótimo, e isso começou aproximadamente em 1998 e, algumas vezes, eu selecionei, vamos ver se a gente consegue trazer aqui hoje. O problema, então, é da auto-experimentação e hetero-observação, então, sinto muito, mas vocês intermecivistas são cobaias úteis, a gente tem que explorar isso, a gente olha, a gente pesquisa, aprende e tira conclusões. Então, isso também a gente vai considerar uma metodologia de pesquisa. O problema da consulta é bibliográfica, tratados, verbetes e uma imersão nas tertúrias, aquelas que tratam mais da intermeção. Então, a metodologia de trabalho foi essa. A questão das tertúrias, eu peguei algumas tertúrias e fiz a audição das tertúrias. Então, eu viajo bastante e colocava os CDs do carro, me escutando, e depois fazia minhas anotações quando eu chegava nos destinos. Então, essa foi a metodologia. Agora, o objetivo da conferência é apresentar os principais aspectos do curso de MC em 40 minutos. Lógico, vai ser uma síntese, onde a gente vai explorar um pouquinho mais aqueles aspectos que nós consideramos de uma academia de ser promovimento. E promover a reflexão, autoconscientização e debates sobre a teatra dos cursos de MC. Veja, gente, o mais sério de tudo isso daqui é que cada um de vocês possa sair daqui com pelo menos uma ideia nova sobre o curso de MC. Vamos ver se a gente consegue esse objetivo. Bom, uma breve contextualização, que é o problema, vamos dizer, da parte histórica, da história, que é observarmos como se deu, ou qual a consequência, ou quais os fatores, do ponto de vista histórico, que mais influenciaram o aparecimento dos cursos intermissivos. Nesse primeiro slide, o que nós temos aqui é uma representação dos milhões de humanos, ou seja, a população do planeta. Nós temos aqui uma linha do tempo, então, do ano zero até o ano 2100, e alguns eventos que ocorreram nesse período. Você pode observar aqui que até mais ou menos no ano de 1500, a quantidade da população do planeta, ela praticamente não se alterou. Até quando alguém viu esse slide recentemente, a pessoa perguntou assim, mas por que você não olhou antes do ano zero? Olha, se você estender essa linha aqui antes do ano zero, você vai ficar com ela mais ou menos do jeito. Uma reta, ela cai muito pouco. Então, o que é significativo é observar que a partir do ano de 1500, nós tivemos algumas ocorrências, aqui no Fábio Vietro, fisicamente, e tivemos uma grande mudança nessa quantidade de consciência do planeta. Bom, o que aconteceu de principal aqui foi a ciência moderna, a revolução industrial, a revolução médica, a revolução agrícola, e a segunda guerra que a gente destacou nesse ponto da curva. A ciência moderna, ela tem uma relevância maior, por quê? Porque parece, ela já tem alguma ligação, alguma conexão maior com o evento dos cursos interessidos. Então, a ciência moderna, lembrando lá, opa, peraí, você vai ver isso. Lembrando lá, então, sim, a ciência moderna, nós tínhamos lá Bacon, Galileu, Newton, Descartes e outras personalidades que não foram entrevistados. Então, ela era uma grande contribuição, hoje, se você for olhar aí de destaque do ponto de vista de pensadores do planeta, certamente esses nomes vão aparecer com muita força. Você vai ver, por exemplo, que na maior parte dos artigos que você tem hoje na ciência, são personalidades muito citadas. Não foram entrevististas. Então, vamos guardar essa informação que aconteceu hoje para a gente. Agora, o que interessa, então, do ponto de vista da clara história para essa contextualização dos cursos entrevistados, é a gente olhar mais ou menos aquilo que o professor Walter trouxe para a gente e começar a tirar alguma conclusão hoje. Então, vamos lá. 1100, início dos trabalhos de organização extrafísica. Essa informação eu simplesmente preciso aceitar como hipótese para trabalhar com vocês. Não consigo confirmar. Quem sabe, daqui a pouco, a gente começa a se projetar um pouco mais, com mais caráxicos e a gente pode resolver isso. Mas, nesse momento, eu preciso aceitar como hipótese e peço para vocês que recebem como hipótese para a gente trabalhar. Um outro dado importante aqui, do ponto de vista agora extrafísico e agora história, é a questão do início da organização dos cursos entrevistados. Então, uma dúvida que eu tinha e, como metodologia para essa apresentação foi proletorada dessa maneira, eu pensei, que perguntas eu gostaria de responder para mim mesmo sobre o curso entrevistado? Eleguei as perguntas e tentei responder. Uma das perguntas uma das dúvidas é o seguinte, o que significa dizer que em 1651 começaram os cursos entrevistados? A melhor resposta que eu disse é a seguinte, até vocês mandam as tertúlias e eu vou, pela última vez, eu vou contar para vocês que a metodologia foi escutar a tertúlia, ver as obras do professor Waldo e tentar entender isso. Então, tudo que eu falar aqui, a referência é essa e aquilo que não for que são ideias que eu estou propondo ou trazendo, eu vou contar para vocês. olha, isso aqui é uma ideia minha, é uma hipótese, enfim, uma proposição. Mas então, em 1651, a questão é a seguinte, começou-se a organizar o curso intermissivo. Então, qualquer coisa que você possa pensar hoje sobre uma estrutura, vamos pegar bem para a física, escolar, na universidade, qualquer coisa assim, não existia. O que existia era a tentativa de se reunir, aquelas consciências que iriam organizar, criar essas instituições, pensar em quais seriam as disciplinas mais adequadas para aquelas consciências extrafísicas naquele contexto evolutivo das organizações. É isso que representa essa data, principalmente. Então, quem estava envolvido nisso daqui? Os revolucionários e os serenóis. É esse pessoal que trabalhava aqui. Agora, no século XX, você tem uma situação diferenciada. É o século da ressona dos intermissivistas das primeiras pelas de maxiproexistas. Então, esse salto que a gente está dando é porque a gente não tem mais informação no meio do caminho. Mas o que já podemos dizer é o seguinte, que nesse período, ou seja, a partir de 1900, nós já tínhamos turmas mais específicas, mais sistematizadas, mais organizadas, que recebiam consciências para assistir às aulas, para trabalhar todas as questões que a gente vai ver em diante sobre os cursos intermissivos. Então, o problema todo é de sistematização e organização. Então, 1651, o problema era de iniciar os trabalhos. Aqui, 1900, isso já estava mais consolidado. Agora, 1945, a data que eu ia usando até hoje de manhã era 1950, mas hoje o professor Paulo já falou mais especificamente, 1945, a gente foi do Mássico e tal, então, essa é uma data específica aí, onde essa questão de especialização e profissionalização dos cursos intermissivos, ela atinge uma configuração mais sóbria, mais clara, mais objetiva. E, ao que tudo indica, a maior parte de nós aqui estiveram nos cursos intermissivos mais ou menos nesse período. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, por que o professor Paulo fala assim, ah, mas aqui vocês são o pessoal da Max ProExes, vocês são daquela turma do curso intermissivo, mais chegada da gente, e falam um monte de coisas que isso para mim nunca fechava, nunca fazia muito sentido. Então, qualquer hipótese desse instante, é bem simples. Até mais ou menos 1930, o problema todo era fazer aquilo que o professor Paulo falava, eu quero ficar indo atrás do pessoal ou outro, da Baratrosfera, achar o pessoal, catar, é isso que ele falou, olha, está catando vocês da Baratrosfera, uma tertúria que ele fala isso, trazendo até aqui vindo o devolução, alguns aparadores, e viam que era possível ser feito, até onde a gente poderia chegar. Eu lembro de uma tertúria ainda que ele falou assim, algumas pessoas, uma situação muito chata, é quando a gente tinha que devolver a pessoa, porque ela chegava até lá com a gente, parecia que ia dar tudo certo, mas de repente ela não queria ficar, ela não montava o negócio, a situação ia para frente, ela acabava indo embora. Então, outra informação que é importante, nem todos completam o curso de televisão. Então, a gente pensa, se o cara chegou no curso de televisão, está tudo resolvido, não, não está tudo resolvido, tem muito chão para a frente, tem muita questão para ser resolvida, para se trabalhar. Então, 1945 representa também um momento onde há uma intensificação das reorganizações, o auge das reorganizações, principalmente na Europa, reorganizações extrafísicas, aquelas que os serenões estão superentendendo, né, disso que a gente está falando. Qualquer questão, depois vocês nos falam. Agora, 1970, há ressomas de vários intervencivistas que estavam no curso de televisão mais ou menos nesse período de 1945 e que já compõem, então, essas urnas de maxiproexistas. Veja, nós estamos dizendo aqui que todo o aluno de curso de televisão de 1950 é maxiproexista, mas nós estamos dizendo que já foi possível configurar o curso de televisão e organizar as suas disciplinas a ponto de que isso acontecesse. É o que a gente pode, hoje, concluir. Agora, 1988, então, a monja, a serenana monja, ela inspira o aparecimento da primeira instituição consenso sempre, foi o IIP, na ocasião, agora, IIPC, com o objetivo de receber justamente os alunos dos cursos de televisão, os egressos dos cursos de televisão. Isso vai compor uma condição bastante positiva porque vai ser no início das atividades da parapedagogia, ou seja, esses ex-alunos de curso de televisão, lembrando hoje a apresentação do professor que estavam, então, na condição de assistidos, eles passam agora a ter a oportunidade que o povo, talvez, até o próprio curso de televisivo antes de renascer e já começam a ser assistentes, a ajudar também outros concílios, concílios, mas agora tem a oportunidade de se organizar de uma maneira institucionalizada, porque é uma instituição, para que eles possam, então, fazer o quê? Seus itinerâncias, suas palestras, seus cursos e também chamar os outros alunos do curso de televisão. Hoje, para mim, tem uma lógica danada a gente estar em Foz do Iguaçu. Até o tempo atrás a gente fala que coisa estranha, até criticava, às vezes falava é um Foz do Iguaçu danado e todo mundo tem que vir para a Foz, eu posso acabar chamando todo mundo. Eu até me tornei um pouco crítico dessa ideia. Falei, não, não é assim, às vezes eu proécte do cara e não sei aonde, não sei aonde, em outro lugar e tal. Depois, eu comecei a pensar, bom, se você tivesse, vamos fazer uma situação imaginária, imagina que você agora tem uma responsabilidade, aquela no exterior é nossa. Tem um planeta, esse planeta está cheio de consciência extrafísica, patológica, mentira, precisando de ajuda, você tem que dar um jeito nesse negócio, tem que dar uma solução. Isso precisa mudar a cultura, então, de vista extrafísico e intrafísico, você não consegue mudar uma só, são as duas. Vão ser necessárias medidas extrafísicas e intrafísicas. Então, as reorganizações extrafísicas precisam de uma contrapartida intrafísica. É preciso dar um jeito nessa situação toda. Bom, para mudar a cultura de algum local, por exemplo, de um bairro ou de uma cidade ou de um país ou de um planeta, você vai precisar de alguma forma institucionalizar essa nova cultura. Um dos leis mais eficientes para você mexer com a cultura de um país, por exemplo, de uma cidade é o processo educacional. Quem estuda educação percebe isso claramente. É só você ver, por exemplo, o que já aconteceu com China, até os Estados Unidos, Alemanha e vários outros países. Quando você fala no processo educacional, você faz uma diferença grande. Veja, os cursos intervencíveis são processos educacionais, é a parapedagogia, é a pedagogia extrafísica. O problema das ICs hoje é prioritariamente o esclarecimento através do processo parapedagógico. Há um processo parapedagógico até presente mesmo na escrita, nos livros, porque você precisa ser didática na hora que você explica. Isso tudo ajuda demais. Então, quando você vê a lógica toda de você institucionalizar alguma situação como a concessologia hoje, então você ter uma ciência, que você tem instituições que trabalham com essa ciência, cursos, palestras e podem divulgar isso, faz toda uma confluência e uma utilização dos trabalhos. Tem uma lógica danada. Pensando assim, eu falei, muito bem, se você conseguir criar uma cidade que viva isso, e aí você vê que a Columalpres também tem uma lógica danada. Então, o problema todo que vai aparecer aí na frente é o que aqui é uma proposição minha, chamar dessa maneira, mas isso aí também já é presente nas próprias verbetes do professor Val, mas que é o início da interação parapedagógica CI e IC. CI, curso intermissivo, IC, instituição, consenso e centro. Qual é bacana o que eu pensei. Então, essa interação ela ajuda muito. Hoje, nós temos um reflexo direto dos cursos intermissivos nas ICs. E as ICs já estão gerando demandas também para os cursos intermissivos. Então, em 1988 a 2010, os intermissivistas se reúnem em torno das ICs e seguem para as primeiras Columalpres. Primeiras por quê? A gente entende que hoje já dá para ver aqui em Foz, claramente, se concretizando a Columalpres. Nós já temos uma série de estruturas, físicas, instituições, pessoas, ou penserem que constituem, que mostram, que lucidam, explicitam o que vem a ser Columalpres. E sabemos também que existem iniciativas fora daqui. A IC fazendo algum trabalho, eu não sei bem, a Capcom, isso já está consolidado no ponto de vista de Columalpres, mas sabemos que está seguindo esse sentido, a intercâmbio fazendo alguma coisa, então a gente pode ver a IC aí e se concretizar outras Columalpres. A IC também, aqui o Loto está lembrando. Então, veja, a formação dos inverses, a primeira geração de inversores trabalhando a todo vapor, a questão da Columalpres, isso tudo tem a ver com o curso intermissível. Não tem como desvincular. Tem um verbete que o professor Waldo apresenta lá, quais seriam aquelas questões que mais influenciaram o planeta. Eu agora perdi minha ideia, mas era mega acontecimentos ou algo assim, se eu tenho lembrado o verbete depois me fala. Eu tenho anotado também. Mas, dentro dos mega acontecimentos, então ele fala, por exemplo, lá a criação da roda, o problema, por exemplo, do fogo, um outro mega acontecimento patológico, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Segunda Guerra Mundial. Agora ele coloca lá o seguinte, a questão dos cursos intermissíveis como mega acontecimento e o outro, que é o fato dos intermissivistas ressalvados cumprirem as outras. Então, toda essa posição que a gente está vendo aqui, esse trabalho, e aqui até eu fiz questão de frisar, essa primeira geração de pessoas que trabalham a todo vapor, vai ter um resultado no encaminhamento e no problema todo do planeta, da evolução desse planeta, que significa um mega acontecimento. Hoje, a gente está na Andina, a gente faz uma situação, atendendo algumas coisas, mas que também já tem resultados. A comunidade do Escócio é um desses resultados, que a gente pode considerar hoje. William, mega acontecimento histórico. Mega acontecimento histórico. brigar de uma perda. Então, verdade, mega acontecimento histórico. E aí, a gente está aqui hoje, 2011, primeiro Congresso dos Intermissivistas. E podendo fazer uma conferência. De início, eu estava só feliz por causa disso. Depois, além de feliz, eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque eu tenho responsabilidade, não tinha pensado nisso. E o Lorde, ele que me incentivou bastante, eu vim na reunião lá, até brinquei, eu falei, lógico, uma porrinha danada, está uma loucura na minha vida. Não, você não pode estar fora disso, brigou comigo, e falou, você tem que estar nessa daí. Eu estou, agradeço ao Lorde, foi bom, mandou a pena, estamos aí. Agora, veja, gente, as variáveis aqui, que mais influenciaram o aparecimento dos cursos intermissivos. Então, vamos lá. Primeiro, a atuação dos serenões e policiólogos é a variável-chave. Sem isso, não teria curso intermissivo, não teria nossa reunião aqui. O problema todo foi desencadeado nessa constante, é um ser vertical, de cima para baixo, quem quiser analisar, mas, cosmoética, existencial, universalista, onde os serenões se reuniram e começaram a planejar. Aqui sim, nós vamos pensar naquele ano de 1100 até 1600, onde isso começou a se estruturar. Sem isso, não teria curso intermissivo. As reorganizações extrafíscicas são praticamente uma consequência da atuação dos serenões. Só que tem um problema ali, agora é uma ideia minha, tem um problema ali, que é o seguinte, quando você vai fazer o atendimento com uma pessoa, às vezes a necessidade dela é uma necessidade terapêutica, é uma necessidade do tipo assim, ela precisa de remédio, ela precisa de energia, ela precisa de algum tratamento terapêutico. Mas, às vezes, ela já está com uma situação tal que ela precisa de um outro tipo de atendimento. Então, é muito lógico você pensar que uma hora ou outra você ia ter que atender no processo intermissional as pessoas e algum dia que não fosse só o terapeuta. Ou seja, aí aparece o eduque nacional, aí aparece a necessidade do curso de termos de ensino. Então, essa lógica toda, na medida que a gente vai estudando, aquilo vai mostrando uma coisa de tal jeito que você não precisa, às vezes, nem tanto de experimento para admitir certas coisas, porque é muito lógico. Eu penso, puxa, que ideia bacana, eu também faria alguma coisa nesse sentido. Então, outra situação que serve, inclusive curiosa, o aumento da longevidade humana. Por que isso? Isso é um ponto bem polexológico. Porque, segundo o professor Valdo, não seria possível, uma pessoa, isso, uma das certuras, não seria possível você ter um planejamento de uma programação existencial, onde você tem que, de um jeito ou de outro, chegar, ao saber a realidade para a física humana, dar um jeito, ganhar dinheiro, vender, todas essas coisas. E também, você superar o problema da maturidade biológica, ou seja, precisa amadurecer biologicamente, meu corpo, precisa amadurecer, chegar a um determinado nível de maturidade tal. Então, agora, eu vou começar a realizar, começar, veja bem, início, começar a realizar uma programação de vida mais séria, mais técnica. Ou seja, quando eu começar a fazer aquilo, eu não compro. Por quê? Porque essa era a longevidade que existia. Pensando bem, tem toda uma lógica de novo aqui, porque se os cursos de televisão estivessem a todo vapor, por exemplo, no ano 500, quando a pessoa estivesse começando a fazer qualquer coisa, ela morria, porque era muita guerra, era um conflito, a pessoa não tinha medicina, a pessoa tinha saúde, o alimento é descasso, era só o pepeiro, só o problema. Mais um aspecto lógico. E segundo o professor Woller, ele relacionou isso com todos os aspectos mais importantes no contexto aí. Tudo interrelacionado. Agora, nesse ponto, vale lembrar o que é o curso de televisão. Porque a gente está contextualizando ele, mas então, afinal de contas, que projeto é esse do curso de televisão? É o projeto de um conjunto de disciplinas ensinadas de acordo com programas traçados em séries de aulas, experiências, teáticas, administradas a consciências depois de determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intervenção consciencial, ou seja, interviscologia, extrafisicologia, dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o completito consciencial da programação existencial, proex, na próxima vida intrafísica. Ou seja, um monte de gente lá, extrafísica, consciências, estudando, impara instituições, aquelas disciplinas mais importantes para o momento evolutivo delas, e lucidamente escolhendo, junto das orientações dos evoluciótos, das conséxis mais evoluídas, quais serão os principais passos que elas vão dar na próxima vida humana. E essa seleção que ela faz, toda técnica, pensada, trabalhada, no melhor contexto possível, a gente dá um nome de programação existencial a proexis do locha. O locha patenteou o proexis já. O locha está compartilhando conosco, podemos usar. Então, gente, outro aspecto que aparece aqui, que é o problema mais sério que eu vi para nós, e aqui em opinião, e também para o que eu vi nas trepulhas, é isso mesmo, que é o problema da intermissão modernista. O que é essa intermissão modernista? Bom, aqui, se vocês repararem, vai ter uma representação gráfica simples do quê? Aqui você tem um retângulo um pouco mais claro, um retângulo um pouco mais escuro, essa linha seria a trajetória da evolução, ou enfim, da vida das consciências. O que acontece aqui? Até esse momento, até um determinado ponto, nós viemos sempre ao supermercismo. Agora, vamos pensar o que isso pode representar o que isso significa. Quer dizer que as milhares de vidas anteriores nesse planeta ou em outro, numa condição, em outra condição, seja lá o que representa essas milhares de vidas anteriores, elas não tinham nenhum tipo de planejamento técnico, flúcido, consciente para a próxima vida humana. Aí, o que vocês poderiam falar? Não, mas tinha a proéxis instintiva, tinha aquela ideia, aquela missão de vida, aquela ideia do que eu ia fazer. tudo bem, eu imagino, eu suponho, eu considero isso também, já ouvi o professor Waldo falar disso, que é uma coisa dos verbetes, mas, de qualquer maneira, até esse momento, até chegar nesse ponto, não foi planejado neclicamente a próxima vez. bom, existe um verbete, que é um verbete de intervenção impudancista, que ele vai falar justamente disso. Então, é aquela intervenção onde a pessoa vai, pela primeira vez, lucidamente, estar no curso de ter ensino e ir tomando todas as decisões que a gente já comentou. Vale lembrar, isso aqui, gente, aconteceu pelo menos depois de 1700. Porque em 1700, eu pensei, eu não acho que o professor Waldo, que eu acho que ele passou 200 e tantos anos extrafísico, renasceu em 1930, ou seja, ele estava lá no curso de ter ensino como diz ele, carregando uma aula dos evoluciólogos, mais ou menos nesse período. Então, vamos deixar aqui esse período como um período onde já existiria, hipoteticamente, essa é a hipótese minha, algum tipo de curso de ter ensino mais sistematizado. Isso é preciso trabalhar e ver esses dados ele tinha. Mas isso tem consequências muito sérias na vida do intermissilista. Por quê? Suponha, e aí vocês podem analisar já o caso de vocês, suponha que você fez o seu primeiro curso de ter ensino na última intermissão. Ou seja, que você é um ex-aluno do primeiro curso de ter ensino. Você pode concluir tudo isso, se isso for verdade. Que é a primeira vez que você vai ter o desafio de um completismo essencial, e isso eu estou falando agora, de um curso de ter ensino, aquele bom professor Waldo, vai falar, aquele sério, aquele técnico, aquele especializado, aquele que você que é teatérico e o murciólogo, aquele que você põe na parapsicoteca para ver a tua realidade extrafísica, a tua realidade de vidas anteriores. Então, isso é um primeiro desafio, porque é a primeira vez que você vai ter que lidar com isso aqui. Você pode até ter lidado com alguma coisa parecida antes, mas agora é diferente. Veja, é a primeira vez que você, por mais ou menos, vamos pegar aqui os verbetes dessa maneira também, você planejou para você escrever uma obra muito significativa que represente para aquela vida uma mudança sua perante as outras consciências do planeta. Ela mostra que você é menos delicista, é menos isso, menos aquilo, que você é mais da assistência, mais da paz, mais do máximo para ter visto, mais da comum ética e que vai ter um reflexo para o grupo do motivo. Outra coisa, a maxiproexis, aqui não tem jeito que eu fiz até um asterisco por dois aspectos. Um, parece que se vocês estão aqui hoje, é muito provável que vocês tenham maxiproexis, ou seja, uma programação essencial de grupo que depende de uma outra pessoa, que se a pessoa não fizer a parte dela e se ela não fizer a sua, alguma coisa não deve estar muito certa, eu preciso de um plano B, C ou D. Então, isso é preciso considerar. Por outro lado, em uma das criaturas o professor Waldo falou assim, olha, agora vocês vão ser tudo muito mais fácil, porque eu tive que lidar com mini proéxis antes disso. Eu não tinha o professor Waldo para me ajudar. Ele até explicou assim, eu não tinha nem padre para falar, e se eu fosse falar para o padre, eles me queimavam e jogavam na fogueira, ou cortavam a cabeça. Então, desse ponto de vista, isso aqui é uma coisa muito positiva, mas não deixa de ser uma grande responsabilidade. A primeira dupla evolutiva, talvez alguém tenha conseguido fazer dupla evolutiva antes, ok, mas vamos pegar na média, vamos pegar absoluto, porque se não, se pegar absoluto, vão ter as exceções, tudo bem, mas na média, podemos imaginar que é a primeira vez que a gente lucidamente está estudando o suficiente nessa dimensão para compor uma dupla evolutiva do jeito que manda o figurino. Mas o astelisco vale também, porque lembra, é um dos principais aportes que a gente tem. Depois eu fiquei pensando, essa lista é uma lista de desafios aportes, por quê? Cada desafio desses não deixa de ser um dos maiores aportes que você pode ter nesse momento do primeiro que você tem, que sim, ou seja, da primeira vida humana que você não seja. Pensa você, depois de uma vida, se você alcançar tudo isso daqui, por mais desafiador que seja agora, pensa que isso vai desencadear nas próximas vezes. Então, está lá, Terep, Sofiep, desperdicidade, isso na média. Vamos continuar o raciocínio. Hoje vem esse que seria aqui, né? Não dá para deixar de lembrar que isso tudo aqui, olha onde é que vai contar, na ficha de ecologia do pessoal do interlocidista. Isso já é de hoje de manhã. Agora, gente, é de problemático aqui, que eu vou passar mais ou menos rapidamente e deixar para vocês repetirem. Por que problemático? Como é que fica a situação do contexto de um ciclo do ponto de vista da escala evolutiva? Por exemplo, no Homo sapiens urbanizados, tem uma entrada, eu não consegui achar outra, eu não li o livro inteiro, assim, como ultimamente, eu já li bem, eu li, eu estudei, mas não li o suficiente para ter certeza absoluta que não tem outra entrada. Mas tem uma, tem uma lá. a entrada diz o seguinte, que tem problema da consreal pro exercício. Então, ele não explica bem isso, tem que tirar as dúvidas direitinho. Mas o problema todo que eu concebo aí é o seguinte, que a consciência verbalizada pode estar em uma condição tal que ela chegou fazendo muito o terceiro. Pelo menos, tem uma entrada com os real pro exercício. Numa das provas, o caso do Rousseau, o caso do Rousseau, ok? O caso do Rousseau com os real pro exercício. Eles estavam por se ter em cima agora. E tem outros, se a gente for olhar bem com calma, dá para imaginar. Inclusive, eu lembro quando eu estudei em contato do livro pela primeira vez, eu lembro que eu perguntei para a pessoa, o que é consreal? Eu não sabia o que era ainda. E aí, um cara lá me falou assim, não, consreal pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Tá, mas isso não decidiu o que é consreal. Mas, enfim, depois eu saí de lá pensando naquilo e falei, bom, eu não posso descartar totalmente essa extensão. Eu posso ter sido com os real. Aí, o professor, o outro, eu falava, eu me resgatou da baratósfera, eu tive condição de fazer o curso de emissão e hoje eu estou aqui falando com vocês, tá, não posso, tem que deixar isso aí desse jeito. Não consigo resolver bem ainda. Mas o fato é que, na média, dá para a gente dizer o seguinte, então isso aqui, gente, isso aqui é flexível. Na média, dá para pensar que o pré-serenão vulgar, esse inconsciente aqui, ou seja, os 25%, mais ou menos, o Adans-Hell, de repente, lá dos 20% para frente, ela vai compor o quadro de alunos, o corpo vicente. Os professores do curso de emissão, aqueles que, para valer mesmo, a gente sabe que a gente vai estar falando lá daqueles amparadores extrafísicos mais evoluídos, dos evoluciólogos e até mesmo dos serenões, ainda que esses estejam mais na condição de superentender o curso de emissão. Mas isso aqui é delicado, é bom estudar com calma, por outro lado, é útil porque ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre o nosso conflito, sobre a nossa participação, e aqui uma hipótese que eu faço é a seguinte, com o amadurecimento dos cursos imprevisíveis, na medida que eles se especializam, na medida que você vai ter níveis diferenciados, hoje já é conseguido a verdade de curso imprevisível, o professor Paulo fala que os níveis dos cursos imprevisíveis vão variar ao infinito, assim como variam as próprias consciências desses cursos imprevisíveis, ou seja, a maturidade vai variar muito, então os níveis vão variar, ou seja, a gente pode encontrar, por exemplo, casos em que a pessoa pode estar no curso imprevisível por quê? Porque na condição de 30% do serenão, ela pode estar fazendo curso imprevisível, assistindo aulas de evoluciólogos, mas quem sabe ela está dando aula em outro curso imprevisível, eu não sei, não é uma afirmação absoluta, mas eu quero deixar para todos os refutinhos, isso acho que nos ajuda a pensar. seguindo adiante lá, o ponto que sente quando a gente pensa nos cursos imprevisíveis, vale considerar, isso aqui está no verbete, né, cursos imprevisíveis, vale considerar essas personalidades aqui, até para a gente pensar de qual dessas a gente veio, então, qual é o meu grupo emotivo, onde é que eu estava, eu lembro de algumas virtudes e também dos próprios verbetes, o professor Waldo deixa, deixa mais ou menos claro, em algumas certezas deixou muito claro isso, que existe uma grande quantidade de intermissivistas, uma predominância de intermissivistas com atributos mais intelectuais. Então, tem uma lógica também, se a gente for ver bem, tem umas cabeças grandes na CCCI, né, uns caras bem inteligentes, e em geral são pessoas muito inteligentes, mas não tem tantas pessoas com parapsiquismo tão desenvolvido, desenvolvido. Então, talvez aqueles, aqueles iniciados, parapsiquistas, já com maior experiência, como o professor Waldo fala dele mesmo, do Eurípides Barçanou, de outros, Pietro Baldo e tal, é um pessoal que não está, essa categoria não está tão presente. É só ver, por exemplo, nós temos aí os epipons, eles representam muito bem, eu vejo essa categoria de parapsiquistas mais desenvolvidos, mas é um grupo ainda pequeno, vamos ver o que é que vai dar isso, tem que pesquisar. Gente, nós estamos fazendo a história, nós podemos afirmar aquilo já, a gente tem que ter essa calma de nos pesquisarmos como o Felipe falou já hoje. Bom, fica aí as categorias para a gente poder estudar e o convite para vocês estudarem isso mais e talvez procurarem se encontrar dentro desse perfil. Mas, uma questão importante é o quê? A Constituição Intermissilista é aquela que apresentou ou a minha apresentou uma série de laturas que estão vidas humanas mais instintivas, ausência de maturidade, interassistencialidade, sem aproveitamento técnico da intermissão da vida humana, sem profissões, sem autoconscientização multidimensional, baculas diversas, sobre a cosmoética, maximo-organismo, parapsiquismo, interassistencial, universalismo, policarnalidade e assim vai. Essa, como sim, não intermissilista precisava, então, de algum tipo de didática, de algum tipo de atividade educacional que favorecesse sair dessa condição. É muito lógico, e também fica claro o olhar dos verdes, perceber isso, que, então, aquelas matérias, as disciplinas do curso intermissivo, elas vão justamente atender a esse perfil da Constituição Intermissilista. É tão lógico que até, é chato de falar, é como dizer que o branco é branco. Ou seja, as disciplinas são feitas para essas consciências que têm esse perfil. E, a partir disso, a gente vai, então, identificar lá, isso aqui também está no vermelho dos cursos intermissivos, né? O problema de trabalhar o quê? Dentro de um grupo que eu fiz aqui, eu destaquei três grupos principais das disciplinas, não coloquei nem todas as disciplinas no vermelho também, mas o problema da abrigação, assistenciologia, ofertiologia, policarmonologia, aqui já no sentido do paraciclínio assistencial, predisposição ao policarmo, a tarefa do esclarecimento, são condições que vão o quê? Estimular, ajudar essas consciências intermissivistas a melhorar aspectos relacionados a problemas, lacunas da intermissencialidade. Nesse mesmo sentido, a gente vai ter disciplinas que vão trabalhar mais com a questão da maturidade intrafísica, ou melhor, vou ter, intrafísica, do ponto de vista da intrafiscologia, ou seja, o grande desafio meu, seu, de todo intermissivo, isso é, ser uma duroquinha agora, já, nesse instante, com esse corpo, com todas as restrições que eu gosto de fazer o corpo, sem a recuperação de todos os pontos, esse é o meu desafio, e o curso intermissivo, então, tem disciplinas que nos ajudam nesse sentido. Não fiquem preocupados pelo ponto de slides, eu estou lançando rapidinho para chegar ao ponto que eu gostaria, de fato, de concluir, também eu vou deixar o meu e-mail ao final, eu posso passar os slides para vocês depois, tá vendo? E depois de ter os anais também, mas, mesmo assim, fica à disposição o evento. Agora, então, mais uma categoria, eu destatei aqui, a categoria maturidade consciencial. Então, na maturidade consciencial, matérias, por exemplo, como cosmoética, ou maturologia, ou maximilatimismo, as reflexões fundamentais sobre a consciência e evolução e os processos todos da serenologia vão ajudar as consciências e teres cientistas a melhorar os seus aspectos de maturidade consciencial. esse agrupamento é um agrupamento meu, mas com a lógica ali que eles guardam em relação à temática. Bom, gente, do ponto de vista de níveis de cursos intervencivos, então, essas disciplinas mais avançadas, dos cursos intervencivos mais avançados, elas vão atender a essa demanda de alta evolução, o desfrute produtivo da própria resistência intrafísica humana, as tarefas evolutivas pessoais, ou seja, lá para pensar um pouco o problema todo da programação existencial da pessoa e o planejamento técnico, então, que ela fez para a próxima vida humana. Agora, o momento interessante de você se perguntar, é o seu caso? Não é? É, não é? Cada um tem que ver. O problema não é a gente tentar se esquadrar necessariamente em que eu quero que o meu seja um curso intervencivo avançado. Esse é o meu caso. o importante é a pessoa começar a entender qual é a condição dela para ela ter melhores escolhas, ela priorizar melhor nessa vida humana. Agora, a maxiproexis vem de curso intervencivo avançado. Isso é um processo lógico. Se você é maxiproexista, provavelmente você entende o curso intervencivo mais avançado. Um nível um pouquinho melhor. Talvez não seja uma coisa sabérrida, mas não sabemos isso. Temos que descobrir. Agora, do ponto de vista de paratecnologia dos cursos intervencivos, algumas questões são bem interessantes. São os recursos que nos foram disponibilizados nesses cursos. Então, os estabelecimentos vão variar muito também. Então, a variação é o infinito, segundo o verdadeiro. Agora, nós vamos encontrar lá situações de simulação pré-assomática, os ensaios que é atrás daquilo que a pessoa vai fazer. Quem sabe, o Lócio está lá nessa linha, como seria a situação da boca livre, chega aqui profissional da área, já chega a atenção. Aí, tem a simulação, ou melhor, tem aqui a questão das obras que são transcendentes porque vão muito além daquilo que a gente consegue conceber nesse instante. Aquilo que é duplicata dos ambientes humanos, a presença de centrais extrafísicas, por exemplo, no Pumbal, lá quem quiser depois estudar a perdura ou o efeito de localização, fala-se muito do Pumbal, lá o professor Mauro diz que existem as três centrais do Pumbal existindo. O problema da parapsicotécica que também a gente já levou a ter bastante a oportunidade de você ir lá e perceber a sua humanidade, a sua vida ou vidas anteriores. Os laboratórios extrafísicos diversos e transcendentes, aqui, por exemplo, nessa questão dos laboratórios e esses paradispositivos, teve uma projeção, e essa projeção foi a mais antiga de todas as que eu lembro sobre o curso de medicina, onde eu estava no ambiente de sala de aula e aqui era tudo muito transcendente, tentar explicar essas coisas é sempre complicado, mas o fato é que tinha uma espécie de bola de energia onde a gente colocava a mão e tudo o que eu quisesse estudar aparecia ali. Então, imagine mais ou menos o seguinte, vou largar o microfone só um minutinho. Você tem uma bola aqui e você coloca a mão dentro dessa bola e tudo na própria bola acontece. Você está lá, é a para-mão no caso, não? Você está lá com a para-mão naquela bola e tudo que você queira estudar, você estuda. E eu lembro que eu estudei um negócio que é uma espécie de para-geometria ou geometria na física, alguma coisa muito diferente, não dá para descrever, é difícil descrever. Eu só consigo ter uma memória visual daquilo e quando eu voltei para o corpo aquela sensação muito positiva e as ideias todas que estavam bem interessadas e difíceis de descrever. Mas essa foi uma experiência que na época eu não pensei que fosse curso de medicina. Eu fui entender essa experiência em mais algumas quando eu pensei com mais calma em uma frase que tem nos verbetes da psicotédia do professor Dahlman e diz o seguinte, que o ex-aluno de curso de medicina vive com a predisposição, de acordo com o contexto dele, de recifrar as aulas do curso de medicina. E isso me ajudou bastante a entender algumas experiências que apareceram depois. Muito bem, outros falam e veem de surpreendentes do curso de medicina que é a situação dos encontros por exemplo com o evoluciólogo. Eu lembro uma teoria que o professor falou, alguém lá insistiu bastante sobre a temática de alguma coisa relevante do curso de medicina e ele falou assim, olha, um contexto realmente relevante na vida da pessoa é quando ela lá no curso de medicina encontra o evoluciólogo e descobre que o evoluciólogo era companheiro dela de boa outra vida e ela cai com a cara no chão. Aquilo ela nunca vai me esquecer, né? Aquilo vai marcar profundamente. Então tem situações como essa, mas tem aquela também um simples bate-papo que o evoluciólogo hoje a gente pagaria uma dinheirama. Então não sei como é que foi na dimensão extrafísica, né? Então, depois de termos isso, não sei se a gente gostava tanto, se queria tanto, porque eu imagino deve também suscitar algumas problemáticas razoáveis para a gente resolver. Mas, então tem problema no grupo carna, o amparador extrafísico são sempre encontros muito diferenciados, né? Aquilo que hoje para a gente parece algo até impossível de se realizar essa dimensão extrafísica, né? Então, encontrar aquela conceitos que está desfamada de vidas anteriores, ter um contato mais sério com o amparador tete a tete daquela conversa prolongada, tudo isso foi possível. A vida, né? Podendo tirar partido da parapsicontéca e perceber as vidas critéricas. O problema de você, por exemplo, ser cupido dos próprios pais, então ajudar a formar o casal de quem você vai nascer, isso também é algo bastante interessante. E as excursões para as científicas, por exemplo, para outros planetas. Nessas excursões precletárias tem um evento curioso, bacana, que aconteceu no FIC. Foi o primeiro FIC na Barcelona, outubro de 1999, foi minha primeira viagem para fora do Brasil e nós fomos para lá, estávamos em Barcelona, alguém aqui que estava no FIC? Quem estava no FIC? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Então, isso que vocês vão lembrar. Lá, nós fomos no IPC, lá em Barcelona, e todos foram para uma salinha bem apertada para decidir quais eram as funções que nós iríamos desempenhar lá no voluntariado. Não sei se vocês lembram disso. Mas, eu lembro que essa salinha apertada tinha muita gente e naquele dia, por alguma razão, eles começaram as funções com a ordem inversa do alfabeto. Então, eles chamaram lá o William e eu fui a primeira pessoa a receber a função. Aí, eles falaram, não, William, você vai cuidar lá da livraria e tal, eu não falo direito espanhol, menos inglês, aqui não me batem, mas eu vou cuidar da livraria. Eu peguei a minha função e resolvi sair ali da sala, que estava muito cheia, vai com a senhora de uma pensinha, e fui para um corredor, saí do corredor do prédio, fui para uma área que era de saída de emergência onde tinha escadaria, a gente estava no andar alto do prédio, não lembro que era da área. Aí, eu sentei naquela escadaria, fiquei sentadinho lá, esperando o pessoal sair, estava cheio de colegas lá dentro, e eu fiquei esperando o pessoal sair e comecei a sentir um amor, um amor diferente, um amor que foi crescendo, e aquele negócio começou a se ampliar, e aquele negócio começou a crescer, e eu comecei a sentir que aquilo estava tomando conta de mim, e eu comecei a sentir uma responsabilidade por todo o universo, o cosmos, e o amor crescia, eu falei, eu vou chorar, como você pensava, eu vou chorar, isso aqui não vai dar, eu vou conseguir segurar, e fiquei preocupado na hora, bobagem, mas tem que ser realista, fiquei preocupado, porque logo virei o meu colega lá, e ele ia perguntar, porque você está chorando, porque o que eu ia dizer para ele, estou chorando de amor, pelo cosmos, e eu achei que o meu ia ficar muito bom, mas, não deu, a gente tinha uma hora de lágrima, e um amor, uma responsabilidade, e ele estava aumentando. Aí, isso eu não sei quanto tempo foi, um minuto, dois minutos, cinco minutos, sei lá eu, só sei que daqui a pouco chegou o meu colega, Rodrigo Campos, que não está aqui hoje, que não estava no caderno de concessologia, veio correndo, chegou lá, todos felizes, ah, cara, você não sabe o que você perdeu, não sabe o que você perdeu, eu falei, não, não sei mesmo, é que ele olhando para ele, ele falou, o que você tem que estar todo bem, porque ele veio tocar o olho para o chique de lágrima, e eu falei, não, está tudo bem, elas conversaram, e ele estava tão eufórico, que ele falou, não, você perdeu, o professor Val, eu nem vi essa cena, depois eu me comprasse que eu vim assim, o professor Val estava lá, eu não sabia que o Val estava aquele dia lá, ele estava lá, saiu da sala dele, e foi até a sala onde o pessoal estava recebendo as funções, e ele chegou lá até um pouco emocionado, com o olho meio assim, cheio de lágrima, contando que a monja havia patrocinado uma réplica comissão, e ele lembrou de quando algumas pessoas daquelas que estavam naquela sala, tinham conhecido na intermissão um outro planeta para diminuir o nível de egoísmo, reconciliado das pessoas, o metáforo, o naturalismo e tudo mais, e, ah, eu fui chorando, mas a gente tinha que ver ele todo empolgado, e eu ia segurando, ele foi contando, piorou o problema das energias, piorou, ou seja, quem se ficou, deu mais vontade ainda de chorar, fiquei me aguentando, e deixei passar tudo aquilo, fiquei muito tempo com aquele sentimento, e até hoje, se me dá qualquer coisinha do tipo assim, um certo desânimo, um certo assim, sei lá, não é bem assim, aquela fraquejada, eu só preciso de um remédio para mim, é lembrar disso, eu lembro disso, eu estava queimado, eu esqueci isso, cara, eu não posso, eu tenho responsabilidade com essas pessoas, vamos trabalhar, então, isso me dá, até agora, a minha empresa falava assim, eu tinha que escrever um curso de motivação porque eu sempre estava muito motivado, eu falei para ela, essa experiência, para mim, é definitiva, esse negócio da motivação e o contexto da concessologia, é só lembrar isso aí, fazer o trabalho, não importa o contexto, então, fica essa experiência, e também isso, para mim, depois, muito depois, eu fui entender que tinha relação com o que? O problema das retrocomissões, o curso de intermissível, eu não entendia direito isso naquele contexto, eu não era professor de concessologia ainda, isso é muito, muito para caminhar, eu estou na platina do fim, 10, 40 minutos, mas eu só vou pedir mais três para concluir, ok? Pode ser? Aí a gente segue para as questões, tá? Agora, teve uma outra situação, foi uma projeção consciente em julho de 2011, eu estava em Curitiba, e tinha feito uma vida de cirurgia, tirado algumas pintas, tinha acabado de pegar o parto até o resfriado, e a coisa estava preta para o meu arco, e tinha um curso que era o ECP1 de professoras aqui em Foz, com o professor Amal, o professor Afan de Leite, eu já estava inscrito no curso, sem dúvida não faltaria, viria de qualquer jeito, aquela situação que falava, eu vou pro curso, eu vou pro curso, e eu me pro curso, peguei no ônibus, leitei, falei, como é que eu vou dormir? Estava um ECP1, estava um fiapo, e as estações estavam feitas, e ele estava sendo meio preocupado com a situação toda, falei, não, vou tentar dormir, vou dar um jeito, né? E cobrir e tal, e apaguei. Lá pelas tantas, num local que eu imagino hoje, seja alguma coisa entre ir a Dicas Cabela, que eu não sei, porque eu estava dormindo dentro do ônibus, eu tive uma projeção, aconteceram vários deles, eu vou poupar a primeira parte, mas, lá pelas tantas, eu me encontrei bolitando sobre um rio. Era um rio, não sei qual é o rio, sei lá, se é um rio de pós, sei lá, era um rio. Eu bolitava sobre o rio, e bolitava muito rapidamente, lembrando aqueles rios, aqueles rios, eles dizem que o aeropátero vai, sabe? Naqueles rios cenosos, eles vão acompanhando, a coisa de aeropátero, então, parecia isso. E acelerou demais a velocidade daquela bolitação. Lá pelas tantas, mudou a direção, eu comecei a sair para fora da atmosfera terrestre, e sei lá também tudo o que aconteceu. O fato é que, daqui a pouco, eu estava numa sala, uma sala de aula, essa sala de aula, ela tinha, ela estava no espaço sideral, eu vou ficar no espaço sideral, a visão que eu tinha era dos astros, não tinha mais nada, não tinha nada mais físico como o Alcávio, tudo transparente. O que mais me lembra desse momento, para quem se ouve do filme Contato, do filme Contato, tem um momento em que a gente possa citar uma bolha dentro pelos quartos, é uma coisa mais ou menos assim que eu possa dizer, só que muito maior que muitos alunos lá, e professores. E fizeram várias perguntas lá dentro, para os professores, daqui a pouco, se colocaram para mim, começaram a perguntar para mim. E eu comecei a responder coisas sobre a Consensologia. Aí, outra coisa, a gente fica com um pouco mais espante de alimentação, você fica mais esperto, e tal, eu comecei a responder. As duas últimas perguntas, eu trouxe na internet, vai dar um artigo meu, não publicar. Preciso publicar, ok. Aí, o que acontece? Perguntava o que era Cosmoeste, e aí, perguntava o que era sincronicidade, e eu achei muito bacana as respostas, depois a gente pode conversar e o que acontece, dá tempo de fechar aqui. Mas o fato é que eu voltei, e quando eu acordei no ônibus, estava ótimo, estava no vinho, fora, perfeito, tudo funcionou bem, fui para o CP1, encontrei a experiência para o Enanjo, tudo funcionou muito bem. Mas, o que é que isso significou depois? Os fatos que vieram a mostrar a relevância desse experimento até para contar hoje para vocês. Mais para frente, um pouquinho, eu estava decidido a vir para a Foz, e cheguei em Foz. O convite do IPC era para coordenar o processo todo da educação lá no Instituto. Seis meses depois, foi feita a proposição para o Marcelo Silva, coordenador do IPC na ocasião, para ser lançada a reprendência, e ali, no contexto, o seu Valde me chamou, falou que era importante eu assumi a coordenação da reprendência, que é uma instituição voltada para a educação para a pedagogia. Aquele experimento que eu tive fora do corpo está dando aula, de repente, está dando aula, respondendo as coisas da concessologia, me dá força até hoje, me dá segurança no trabalho da parapedagogia. Então, eu contei, por exemplo, esses dois aí para lembrar. Um, que é assim, se for para pensar no problema da responsabilidade interassistencial, da programação existencial, é só lembrar daquele evento lá em Barcelona. Se for para pensar no problema da parapedagogia, importância de processo educacional, para eu insistir seguro, para qualquer processo, eu sou ser humano e às vezes eu te diz, eu lembro daquilo lá. E aí eu lembro o quanto é da inteligência, o quanto dá para essas coisas acontecerem. E dá muita coisa também. Gente, existem novos experimentos? Existem, né? Mas, o que eu gostaria de deixar aqui para nós, nesse momento, para a gente encerrar, pensar sobre tudo isso, está tudo em aberto. Quantos são os cursos intermissíveis? Quantos alunos estão fazendo cursos intermissíveis? Qual o nível, avançado, intermediário, regimental? Quantos intermissilistas ressomaram desde 1950? Onde eles estão ressomados? Quantos estão cumprindo a proéxia? De quem depende recuperação de pontos do curso de tempo 5? Por que essa última pergunta? Deles, a gente pode ajudar? O que a gente pode dizer para eles, para ajudar? Tudo isso é para ser pesquisado, é para ser pensado. O momento é agora. Nós estamos muito ouvindo para pesquisar tudo isso. não vou deixar essas informações, mas eu acho que nós podemos seguir para esse momento que é o recado final e o último slide que é justamente sobre o quê? Essa é uma frase que está no verbete intermissão do dancista. Ela é a questionologia do verbete. Então, lá o professor Valdo pergunta assim, você recebeu o impacto das abordações do curso intermissível para a ressomática? Está fazendo justo nessa vida para a física os próximos conhecimentos e os objetivos aumidos antes de ressomar? Essa frase, para mim, ela tem impacto. Porque o impacto das abordações do curso intermissível eu senti, por exemplo, naquele pequeno, naquele, mesmo no período que foi o contato lá, a situação da bonde, a retrocomunição e tudo mais. E aquilo já me dá todo o sentimento de responsabilidade necessário, eu acho, para essa vida que eu respondo com as outras. Agora, se eu estou fazendo justo, aí vem a questão da motivação. Por que eu estou falando, gente? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não tem o objetivo de dizer, de fazer qualquer tipo de auto promoção, mas de tentar motivá-los também, de tentar fazer com que vocês se aproximem um pouco desse europeu do curso intermissível, desse sentimento de responsabilidade, de, pelo menos, fraternismo, se não, mais fraternismo, que a gente pode desenvolver e ter como apoio também no exercício da proéxis. E lembrar sobre esse problema que é o verbete da consciência não intermissilista, onde a gente tem aqui mais uma tarefa. A gente recebeu só 110 itens para a gente concluir do verbete de hoje. Então, quem está lá participando, viu pouca coisa. 110, então, composta mais uma 111, para ficar o problema da conscienciologia, a minoria humana dos intermissilistas recebeu durante os cursos intermissíveis a grande tarefa de esforrecimento, assistir, exemplarmente, a maioria humana dos não intermissilistas. Então, acho importante só lembrar que nós, se, por um lado, temos a vantagem do curso intermissível, não tem, não adianta, é uma vantagem, é um aporte, isso é bom para a gente. Então, não adianta ter a virtude de eles. Por outro lado, essa vantagem traz consigo mais forte ainda a responsabilidade. Teve uma teoria que perguntava para o professor Dalvo assim, professor Dalvo, todo mundo faz curso intermissível, como é que é a sensação? E aí ele falou, não, tem gente que tem todas as condições de fazer curso intermissível, mas não deu para ele. Mas por que não deu? Não, não deu, não deu, não chegou lá, era um texto com o vigenciamento. Até certo ponto, nós pegamos as vagas desse pessoal. Não sei se vocês entendem o raciocínio que eu estou tentando fazer. Então, veja gente, aqui não estamos querendo impulsir, não é, 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 mas sim de responsabilidade, de compromisso com o fato de que se você assume ter feito o recurso intermissível de ter algum tipo de boa programação existencial, você está numa micromedoria que tem a outra responsabilidade. É isso que eu vejo que é importante a gente pensar. Tá? Eu agradeço você, está ali meu e-mail, para quem quiser receber os slides, a gente responde para vocês. Temos mais quantos minutos para perguntas, ainda se vão aqui para nós? Quanto? 15, 15 minutos aqui, quem tiver uma questão, segurando o telefone. o que você pegou mais de prática, qual foi a percepção, mais próximo das suas experiências de remoração, de consensuídos, de consensuídos, com a sua prática para pedagógica? O que chegou mais perto que você aproveita na prática hoje em dia? Isso, você disse que as experiências que eu pude rememorar de consensuídos. Bom, aí tem uma questão, que realmente é um aporte muito positivo para a atuação dos amparadores e momentos críticos para mim. Então, por exemplo, uma ocasião, que seria a minha primeira aula de consensuídos, do Instituto, que era uma aula de sítio, e eu tinha uma preocupação, e tem essa preocupação, até hoje, eu não gosto, na hora do meu estilo, eu não gosto de falar dogmática. Também não gosto de falar daquilo que eu não conheço bem e daquilo que eu não experimentei. Então, isso que coloca uma condição sempre que eu vou falar de algo, de fazer um bom exercício para tomar atenção com essa situação. E a minha grande preocupação na época já era essa. E eu tinha falado algumas coisas sobre projeção que não deu notícia experimentar. Ok, alguma coisa dá para a gente concluir, admitir, pela lógica, caminhar pra mim e tal. Mas eu estava nesse sentido de confortável. Falava a verbação pra mim. E aí eu tive uma projeção. Acho que foi umas três noites, mais ou menos, antes do ciclo. E eu lembro que naquela projeção eu fui fora do corpo e falei, isso já aconteceu algumas vezes nessa situação. Morri. Eu falei, morri. Aconteceu. Desso bem, morri, estou aqui. já que eu estou aqui, eu saí das estratégias amparadoras que eu me pensava muito esperto. Pegaram um grito direitinho de deixar a luz do corpo sem eu criar problema. Eu penso que eu morri, daí eu fico na dor. Então, já que eu morri, tem aqueles negócios da sensologia. Agora eu quero ver. Aí eu pensei isso e falei, eu estava estudando pra dar aula, olha o meu silêncio. Olha o problema do meu silêncio. Eu estava estudando pra dar aula. Tinha um monte de coisa pra dar aula. Tudo bem, não vou poder dar aula. quem sabe eu vou poder extrafisicamente, eu pensava lá. Aí de repente veio uma amparadora e falou, não, não estou com isso agora. Vamos testar aquelas coisas lá que você estudou em tal. Aí eu comecei a testar. Então, por exemplo, eu estava num ambiente extrafísico e começou a chover. Aí ela chova, chuva extrafísico? Ah, é, chuva. Ela chove. Não, mas peraí. Que chove o extrafísico? Ela não é, não é sério. Aí eu começava a perguntar. Ela explicava tudo direitinho. Aí eu, ah, eu posso transpassar os ambientes. Pode. Aí eu ia transpassando e eles, transpassando todos os ambientes. Aí eu ia, tudo que eu conseguia lembrar, eu ficava perguntando pra ela, né? E eu lembrei mais e ficava assim, só uma questão que começou a me chatear porque eu falei pra ela, puxa, tá me dando sentimento ruim de que eu não vou dar o curso. Eu tinha que estar dando aquele curso lá. Eu me sinto responsável. Eu sou professor do curso. Botei pro corpo. Duas vezes alegria. Eu ia contar o disso. Ouvir, o ouvir, o ouvir. Eu ia me chatear com ele. E a segunda, agora eu sei, eu fui lá de escrever e tudo. Eu fui pro círculo e a maior alegria, gente de energia porque eu tinha uma série de experimentos reais que lhe dava aquela convicção que eu precisava. desse jeito aconteceram algumas experiências. Por isso que eu te falei que às vezes é difícil. Essa foi uma meio de massa que foi o início da docência, né? Mas outras aconteceram como essa que eu contei lá no trabalho virtual e aquilo me deu muita força para a segurança. É difícil até selecionar. Mas se eu pegar das três que eu falei hoje, a última como motivação para a Coexis, aquela do meio como um aspecto para estar ali na condição de secretário-geral da reprimência, assumido, não é uma vez a parte da pedagogia, como especialidade que eu trabalhava essa vida humana toda. E essa primeira como aquela que desencadiou o processo da paropedagogia para mim, começar a aula e tudo, como três bem importantes e significativas. Tem outras, mas eu acho que essas três são as emblemáticas. Se você conseguir responder a uma coisa, não é? Obrigado. uma coisa para mim, você tem medo, chegou a maviar, quanto tempo em média eu posso dizer que eu vou fazer algum estado dos dois pontos? É quanto tempo que eu não puse que eu preciso? Então, eu vou te sugerir, eu vou responder, mas eu vou te sugerir, principalmente, a apertura da localização. Se você puder baixar essa apertura, escutar bem, você já chegou a ouvir, vai ser um pouco. Essa localização, além de ser bem distintiva, é divertida ver o nosso pessoal fazendo suas perguntas, dá para dar risada também. Mas nessa apertura, então, o professor Valdo dividiu mais ou menos três grupos do ponto de vista da interdição mais recente. É um grupo, por exemplo, que ele renasceu mais ou menos na época do próprio professor Valdo, antes de 1950, ou até 1950. Um grupo que foi renascer mais tarde, mais presente na década de 1970. ele morreu no início um pouquinho antes de 70, um pouquinho depois de setembro. Mas nessa divisão de grupos, então, as pessoas perguntavam o que eu disse não, mas por que não tem mais tempo ou menos tempo. Em geral, das casas místicas lá, você vê que eu vou poder ver isso, as questões grupocármicas exerceram uma influência direta sobre a pessoa que está lá. Então, assim, primeiro, como é que eu vou nascer se meu pai e minha mãe ainda nem se conheceram? Eu preciso dar um jeito, arrumar isso. então é um problema da interfiscalidade. Os pais precisam ter os filhos. Recentemente, não, recentemente não, também foi numa tertúria posterior à localização, uma aluna da tertúria perguntou o professor Valdo alguma coisa nesse sentido, e ele falou assim para ela, olha, veja o meu caso, teve um problema na minha família, o meu pai e a minha mãe, por problemas, questões lá deles de relacionamento, ficaram afastados, e durante dez anos eles não tinham a condição de conceber uma criança. A gente só depois disse que eles foram conceber essa criança. Eu trabalhei para isso acontecer. De alguma forma, eu estaria vinculado. A questão da conformidade. Outra coisa, a recepção extrafísica daqueles companheiros que estavam chegando no local onde você estava, no ambiente extrafísico onde a pessoa estava, ou no curso intermissivo, ou no outro ambiente, isso também influenciava os chamados problemas do passado. Então, eu tinha lá os políticos que tinham que acertar certas questões que impediam ele de estar presente em outros contextos. Vou te dar um exemplo bem simples das questões do hipocármicas. Eu hoje saí meia hora antes na parte da manhã do curso do professor Valdo para ter uma questão do hipocármica. Eu fiz isso e falei, tá aí, bom exemplo aqui, a nossa fiscalidade de quantas questões do hipocármicas imperem a gente de estar amassado de aula, que é praticamente o que é o que é. intermissivo e a situação toda ali na abertura. Então, agora, tempo. Aí, vale a pena ter um verdade sobre intermissão prolongada. Então, é o caso do próprio professor Valdo, que ele trabalha ali, e tal, ele cria bastante, onde a consciência extrafísica passa um período maior. No contexto evolutivo, você vai observar, porque a gente tem de dados, que, na medida que vai evoluindo, o período extrafísico vai tendo um tempo maior, porque é mais trabalho extrafísico, a pessoa está mais justa, ela está fazendo isso, mais trabalho de preparação da próxima vida humana, ela fica muito mais técnica, então, por exemplo, um serenão pode ficar um milhão inteiro só organizando uma vida que vai ser de 30 anos, onde ele vai fazer o que ele precisa fazer. Então, isso vai variar bastante conforme o livro e o motivo, o contingenciamento geral da pessoa, problemas hipocármicos, ligação dela com determinadas coisas. E o tempo também é diferente do negócio? Doaria bastante. Por exemplo, o pessoal que estava na Segunda Guerra, as pessoas desenvolveram alguma coisa na Segunda Guerra, talvez não seja nem aquele, exatamente, o assediador que estava lá na Segunda Guerra, alguém que estava envolvido, acabou operando o processo, porque fazia parte do local que ele estava, por exemplo, na Europa, falta assim. E ele acaba listomando em meio aquilo, passa por um processo rápido de refazimento extrafísico, vai passar por um processo de 5 anos, 10 anos e vai renascer rapidamente. Então, são vários casos. Agora, uma questão bem importante que o profissional de prisão em algumas certuras, quando a gente vai ouvir isso, a gente vai ver se isso se repete. Sempre vai atender a necessidade da pessoa. Tudo isso é financiado, mas sempre vai atender a necessidade dela. Se ela não pôr e ficar mais tempo, porque melhor ela não ficar. desde que isso, que é a matemática básica, a lógica básica do processo. Obrigada. Nada. Infelizmente, informamos que o nosso tempo está encerrado. Ah, então, conversamos, sim. Obrigado, então. Agradecemos ao professor William Klein pela sua apresentação. A próxima conferência tem como tema Ideias de Nadas. A próxima conferência tem como tema Ideias de Nadas. O trabalho será apresentado pelo professor Felipe Nonsur. O professor Felipe Nonsur é empresário, formado em Alimentação de Empresas, pesquisador e professor da Conscienciologia desde Doutro.